Amigo ouvinte, caro internauta, telespectador, a minha memória tem, vez por outras, uns feedbacks e uns flashbacks e eu fiquei imaginando, no tempo áureo do chungo, as forças da repressão, os militares no poder e a abertura democrática, o processo democrático se retomando, as medidas de hoje, se fossem naquela época, teria o aplauso da sociedade, do mundo jurídico e da opinião pública de um modo geral. E eu explico. Um deputado estadual ou um deputado federal para poder ser preso teria que passar pelo crivo do poder da qual ele compõe, a Câmara dos Deputados e também as Assembleias Estaduais. Porque naquela época os deputados precisavam desta imunidade para denunciar, para ter coragem de combatividade e aí eles confiavam pelo menos no intercorpos do poder, que poderia não autorizar ele ser preso por crimes de ideologia, por posições tomadas na tribuna e aí por diante. E eu já me lembro de muitos embates de políticos como Rui Gouveia, Bosco Barreto, Arrochelas e outros quadros corajosos que a Assembleia Legislativa já teve e que hoje são muito poucos os que têm essa coragem e esse destemor de comprar brigas, de até as últimas consequências em defesa de uma causa, em defesa de um princípio. A gente conta nos dedos dos parlamentares que têm essa coragem. E olha como é o inverso. Agora que o Supremo decidiu que um deputado para poder ser preso tem que ter autorização dos seus colegas deputados, por maioria de votos, o eco na sociedade é muito ruim, porque fica parecendo que os deputados estão com essas medidas que não originou da Paraíba, mas que vai beneficiar também a Paraíba, e aí vale para o país inteiro, porque os deputados estão buscando instrumento para se proteger, não do que eles pensam, não do que eles possam vir a denunciar, mas para se proteger do rabo sujo, da corrupção, da malvastação do dinheiro público, envolvido com falcatrua, envolvido com caixa 2, envolvido com mensalão, envolvido com tudo que é ruim da política, e aí eles vão ter isso como suporte para se escudar e depender dos seus colegas para não ser preso. Que tempos são esses? Bem diferente de tempos outrora em que parlamentares buscavam estas garantias, que são garantias consequentes e boas para um bom parlamento. É uma garantia boa para um bom parlamentar. Mas a deturpação, o mau uso do parlamento, nos leva a esse questionamento. Vale a pena dar esta garantia e aprovar essa medida tomada pelo Supremo para os atuais deputados federais, estaduais, nos leva a esse questionamento. Vale a pena dar esta garantia e aprovar essa medida tomada pelo Supremo para os atuais deputados federais, estaduais do país inteiro? É a pergunta. É a discussão. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha. Apoio. 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 Apoio.